Boa tarde Paulo, boa tarde a todos, três jogos, três vitórias, 100% de aproveitamento, sete gols marcados, apenas um gol sofrido e mais uma vez você repete a equipe considerada a base do Atlético. Como é que você avalia a trajetória do Atlético até aqui? Boa tarde gente, eu avalio como muito positiva o que eu falei para os jogadores agora ao final do jogo, nós hoje nós completamos o 19º dia de trabalho efetivo no campo, 19º dia, então a gente está muito contente, todos os gols que nós fizemos até agora, os sete gols que nós fizemos, foi através de jogadas trabalhadas durante os treinamentos, então eu enalteci isso aí no final do jogo para eles, agradeci, porque a gente fica muito orgulhoso quando isso acontece. Também sabendo que por causa disso, desses 19 dias apenas de trabalho que nós temos, nós temos que ser entendedores, capazes de reconhecer que do outro lado tem uma equipe que está há dois meses trabalhando ou mais, essa outra equipe ela tem oito jogos já disputados, porque ela fez cinco jogos no torneio de verão que teve na região de Maringá, Cia Norte, lá, então é a base, é a base do time que foi vice-campeão estadual o ano passado, então dentro disso, se tratando desse jogo de hoje, fizemos o gol, lógico que sofremos também, mas o mais importante de tudo foram os três pontos dentro daquele processo que eu estou falando para vocês, que é de alicerçar a equipe, conquistar pontos, criar gordura, para que a gente possa aí sim começar a gerenciar, administrar, colocar os jogadores e manter o planejamento que se desenhou durante a pré-temporada. Então eu estou muito contente, estou muito feliz com o empenho e dedicação dos jogadores, agora, repito, sabedores que numa pré-temporada praticamente nossa, nós não vamos ser perfeitos, nós vamos ter acertos, nós vamos ter erros, nós vamos ter ajustes, e os ajustes acontecerão até o último jogo do campeonato. Então, somos sabedores disso, somos conscientes que agora é pensar na quarta-feira, para que a gente possa conquistar mais uma vitória e aí acrescentar mais três pontos na tabela e seguir o nosso caminho, que é o objetivo do Paranaense. Ô Paulo, você já respondeu exatamente, né, que está satisfeito, obviamente, pela questão do resultado, né, não pelo desempenho, se observar, por exemplo, o Bento foi um dos melhores em campo, teve muita ação por parte da equipe do Maringá, tudo dentro dessa normalidade que você falou de tempo de trabalho, do adversário também está um pouquinho mais à frente. E tinha um adendo maior ainda hoje, né, que era uma responsabilidade de dar uma vitória para essa torcida, para as crianças, para as mulheres. Queria que você fizesse também um apanhado a respeito desta presença feminina das crianças e, obviamente, falando da questão técnica em campo. Tá. Se não vejamos a questão do Bento, ele fez bastante defesa. O adversário teve, mais ou menos, acho que uns dez chutes a gol, acho, onde que ele defendeu. Chutes. Teve dois, dois sim, perigosos, onde que ele fez duas grandes defesas. No mais, foram chutes de fora da área. Teve um cabeceio no segundo tempo também. Ponto. É um grande goleiro. Como o Kelvin fez um grande gol, né, uma jogada trabalhada, o gol do goleiro é fazer uma grande defesa. Então, isso aí faz parte, a gente está habituado à questão do Bento, de fazer grandes defesas. Não é só no jogo de hoje, ele vem fazendo sempre. Desde que a gente está aqui, é um grande goleiro, um potencial. E a questão das mulheres, das crianças, foi muito bacana, sabe? Muito bacana. Eu tenho certeza que os jogadores, no interior deles, eles tinham essa boa pressão, né? Boa pressão. Eles estão ajustando ali o som. Eles tinham essa boa pressão na sua mente, porque as esposas deles estavam lá, os filhos deles estavam lá também. E com mais, 32 mil mulheres e crianças no estádio. Eu acredito que seja até recorde do Guinness Book, né? Pode ser. Então, a gente fica ainda mais feliz pela vitória, por todo o contexto que a gente está conversando aqui. Mas que a gente pôde oferecer às atleticanas, aos atleticanos mirins, femininos e masculinos, essa vitória. No início de trabalho, num novo ano, pós todo o 2022 vitorioso que a gente teve, de final de Libertadores, de grande classificação no Campeonato Brasileiro. Então, os jogadores estão de parabéns mais uma vez, porque na mente deles, eles entraram com essa boa pressão e conseguiram retribuir para essa torcida feminina, para os mirins, uma vitória. E, pô, foi muito bacana no final. E durante todo o jogo, né? Eles gritando, o grito do Atlético, o grito de guerra. No final, todo mundo aplaudiu. Isso é muito bacana, muito bonito. E tomara que seja tomado como um exemplo, não só para o futebol paranaense, brasileiro, mas também mundial. Olá, Turra, tudo bem? Robson de Lázaro, Rádio Transamérica. Queria te perguntar sobre um momento específico do jogo, a bola aérea defensiva. O Atlético, no ano passado, tomou bastante, um número alto de gols nesse sentido. Nesse ano, tomou um gol lá contra o Aruko na quarta-feira. E hoje, em alguns momentos, não saiu o gol, mas o Maringá teve oportunidades. Até porque você foi um zagueiro e, com certeza, sabe muito dessa fase do jogo, né? O que tem que ser feito para melhorar esse desempenho na bola aérea defensiva? É, vale ressaltar também que se torna uma neura, assim, e a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso, Robson. Porque todos os campeonatos do mundo, a bola parada está sendo decisiva, né? Inclusive na Copa do Mundo, né? Que a gente assistiu alguns dias atrás aí. Então, o que a gente está fazendo hoje? Por exemplo, a gente modificou a questão do posicionamento na área, com os dois zagueiros, se vocês perceberam. A gente modificou. Então, assim, o que a gente pode fazer, e a gente está tentando, juntamente com os jogadores, é minimizar essa questão dos erros na bola aérea. Também a gente tem que ser consciente que nós temos que também olhar do outro lado, né? Nós temos uma equipe com alguma característica. Nós temos uma equipe com uma... não é uma estatura tão alta, tirando os dois zagueiros, no jogo de hoje, mais o Pablo. Os demais, o Eric, que cabeceia bem, mas não é alto, o Fernandinho, os demais são jogadores de estatura baixa também, entendeu? Então, a gente tem que ter o equilíbrio nesse momento. Lógico que eu, como treinador, juntamente com a minha comissão técnica, a gente está trabalhando, está conversando, está mostrando vídeos para ele, de postura corporal, de pé de apoio, uma série de coisas. Estamos usando todas as ferramentas para que a gente possa minimizar essa questão da bola parada. Mas eu, como treinador, eu não posso fazer com que isso seja maneiro. Dar uma bola parada para nós parece que é pênalti para o adversário. E não é, né? E não é. Mas a gente, com certeza, a gente está trabalhando e está dando uma atenção especial a esse detalhe para que a gente possa minimizar. E vai acontecer isso, pode ter certeza. Paulo, boa noite. João Guilherme, da Rádio Banda B. Queria que você comentasse, por favor, duas situações do jogo na hora do gol. O Atlético exerce uma pressão ali no adversário, deixa o adversário sem espaço, o Pedrinho consegue roubar a bola, toca no Fernandinho, e aí a outra fase do jogo. Os seus laterais avançando muito, no caso do Kelvin. Isso é trabalhado, você tem dois laterais muito ofensivos, né? Como que é o trabalho para esse ajuste ali na linha final de campo e também essa pressão no pós-perda? A Letícia está aí, pode confirmar. Que a gente trabalha muito isso aí, a questão da pressão. E se vocês, com certeza vocês perceberam, a gente está trabalhando muito durante os treinamentos a questão pressão pós-perda. Pressão pós-perda? Muito, 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 muito. Porque, sim, nós temos jogadores com essas características também. Então, dentro dessa questão que você falou, eu fico muito feliz, repito novamente, eu estou muito feliz, porque os jogadores entenderam e estão entendendo, e eles não estão fazendo nem força para compreender isso, que é a característica dele. Eu, como treinador, eu tenho que potencializar as características, as virtudes deles. E dentro do que aconteceu, o gol que nós tivemos, o Fernandinho é mestre de fazer essa assistência, né? Anteriormente já entrou nessas situações aí, outros jogos, né? Inclusive do ano passado. Vitinho, Canóbio, Cittadini, fez gol, inclusive. Hoje, entrou o Kelvin. Mas o Kelvin entrou nessa bola porque houve a movimentação do jogador sem a bola, que foi o Canóbio, que chamou a atenção do adversário, chamou a atenção, por isso que ele jogou sem a bola, e automaticamente o Fernandinho colocou a bola com a mão para o Kelvin. E aí o Kelvin, com toda a qualidade que ele tem, fez um grande gol, quem sabe tenha sido, vai ser, quem sabe, um dos grandes gols do Campeonato Paranaense. Então, isso é só... Eu, como treinador, estou procurando potencializar ainda mais as características, o potencial de cada jogador do atlético, que é muito grande. Agora, nós temos que ser entendedores, e eu volto a repetir, eu não quero também que seja interpretado como repetitivo, ou desculpa, o lado físico, fisiológico, todas essas questões, né? Médicos. Nós estamos com 19 dias de trabalho específico, entendeu? O atlético tem um ano todo de trabalho, tem mais 70 jogos pela frente, né? Então, dentro do nosso planejamento, que a gente conversa diariamente, com toda a questão, com todos os departamentos, departamento que a gente tem lá, a gente está fazendo esse balanço. Então, a questão do Kelvin foi um grande gol, um grande gol. Eu acho que é o primeiro gol do Kelvin, desde que nós chegamos, se eu não me engano. Não sei se ele fez algum outro gol. Não, fez contra... Fez no Clássico, de pênalti, o ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. Não é? Isso, isso, no Clássico, é. Então, fico muito contente, a gente está feliz. Lógico que tem muito, tem muito o que trabalhar, mas a gente está consciente disso. Turra, é a Rafaela Potter, do Globo Esporte. Queria voltar um pouquinho na questão da torcida, porque você falou, acho que foi um recorde, aí vai para o Guinness, eu até estava conversando com umas torcedoras que elas estavam buscando realmente esse recorde, já pensando nisso. Mas, como é algo inédito, creio que você não tenha visto, vivenciado isso na tua carreira, mas você já vivenciou algum momento tão emocionante ou tão marcante quanto esse? E que mensagem que fica para um ano que é fundamental para o Atlético, mais um ano com várias competições, em que o Atlético sempre precisa da força do torcedor? Que mensagem você acha que elas passaram aqui na Arena hoje? Eu acho que a principal, a principal mensagem é a de paz. Essa é a principal mensagem. É tu ir a campo, torcer para a tua equipe, vibrar com a tua equipe. Aquele som dela mais fino, com carinho, com amor, com paixão pelo seu clube. Nós tivemos momentos difíceis durante o jogo e elas, e eles, os mirins, estavam lá torcendo. Eu acho que a mensagem, para mim, é de paz. A gente que está, nós que estamos acostumados, não deveria, acostumado, não sei se é a palavra correta para isso, com tanta barbárie que acontece nos estádios de futebol, não só do Brasil, do mundo todo. E aí a gente vê 32 mil mulheres, crianças até 12 anos, num estádio, do início ao fim do jogo, cantando, cantando o seu hino, cantando com amor, com paixão. Essa é a mensagem mais importante. Fico até arrepiado. É mensagem de paz. E é isso que a gente tem que fomentar, não só no futebol, mas na sociedade brasileira e também mundial. A paz. Dá para ter paz. Dá para ter paz. Dá para ter... Dá para a gente respirar. Dá para a gente chegar em um jogo de futebol, a gente ir em uma partida da várzea, em uma partida como foi hoje, com 32, em um grande estádio, em um estádio menor, e a gente conviver um com o outro em harmonia, em compaixão e amizade. Então, para mim, questão de paz. E estamos muito orgulhosos pela torcida feminina e torcida mirim que compareceram hoje aqui no nosso estádio. Muito orgulhosos e muito felizes que a gente retribuiu com uma vitória para elas. Elas e eles mirins são verecedores. Oi, Paulo. Boa tarde aqui. Alexandre da Jovem Panil. Boa tarde. Paulo, depois de três jogos com os titulares, você só não repetiu três vezes o time porque o Thiago ainda teve um problema na estreia. Como estão fisicamente seus titulares e qual é o teu planejamento para a sequência agora? Já tem jogo aqui na Arena da Baixada quarta-feira. Eu posso adiantar? Na última quarta-feira, eu... Acho que foi tu que fez a pergunta, né? Eu disse, não, vou conversar amanhã com o departamento médico. tudo para a questão porque... Mas eu posso adiantar que a partir de quarta-feira a gente vai começar a fazer algumas mudanças, né? Chegamos no nosso... Dentro do nosso planejamento, chegamos no limite dos jogos com a equipe base, com a equipe padrão para a gente alicerçar essa equipe e a partir de agora a gente vai fazer mudanças. Não te garanto quantas são, mas a gente vai mudar. porque é importante, é importante agora nesse segundo estágio do campeonato que a gente consiga também dar jogo para os outros jogadores. E vale ressaltar que até hoje, nesses três jogos, a gente fica com a ideia, ah, mas sempre o time titular que inicia. Sim, inicia. Mas até hoje foram utilizados vinte jogadores. Vinte jogadores. Vinte e um. Que hoje entrou o Rômulo e o Christian. É, o Christian. Entendeu? Vinte e um jogadores. Então, é muito a gente assim, ah, mas ele não gerencia, não. Não, mas eu estou gerenciando. Pode ser de uma maneira que não seja a esperada, mas nós estamos gerenciando porque vinte e um jogadores até agora jogaram nesses três jogos. Entendeu? Então, a partir do próximo jogo, a tendência é que a equipe titular que inicia o jogo, a equipe que inicia o jogo possa ter mais, possa ter modificações em relação aos três primeiros jogos. Mas, ressalto novamente, foram vinte e um jogadores utilizados até agora. Então, isso também mostra que nós temos um plantel muito bom. Paulo, boa noite. Ainda em cima desse contexto, foram três partidas em que você utilizou, só com exceção o Thiago Aliano na primeira mesma formação. Quanto foi produtivo para dar a consistência que você quer a esse time no quesito de entrosamento, enfim, de criar uma equipe em si, titular? Quanto foi importante poder ter esses três jogos em sequência com esses onze jogadores? Foi muito importante, importantíssimo, Monique, porque dentro do planejamento a gente alicerçou essa equipe e o mais importante de tudo foram três vitórias. E outro, foram sete gols marcados, um sofrido. Para início de campeonato, e para eu, não vou mais falar da questão dos treinos, dessas coisas, para não ficar repetitivo, então foi muito importante isso aí. Isso só mostra para mim, como treinador, juntamente com o nosso time, porque eu sou treinador, sou a ponta do iceberg na questão, mas eu tenho um time por trás, da área do departamento médio, fisiologia, preparação física e auxiliares. Então, mostra que, para o time, para esse time, que nós estamos no caminho, que nós conseguimos, dentro do nosso objetivo, 100% de aproveitamento, onde que tivemos, volto a repetir, todos os gols, os gols que aconteceram, foram de jogadas trabalhadas, que acontecem treinamentos, e tivemos um volume, interessante. Podemos melhorar, Monique? Vamos, e devemos, e com certeza, vamos melhorar, mas dentro do planejamento, está sendo muito, muito, muito bom.